Vaga aprovada Publicar no site Friagem de currículos Envio de testes Análise de resultados Entrevista final Viu, preciso daquelas vagas publicadas ainda hoje Relaxa, tá tudo pronto já Inclusive já tem entrevista marcada pra segunda, hein? Tchau, tchau, bom final de semana O processo de recrutamento e seleção No PipeFy Ajuda equipes de RH a encontrar e contratar Os melhores profissionais rapidamente Com o fluxo de trabalho personalizado Visibilidade total do status do candidato E comunicação automatizada Sua equipe pode se concentrar E encontrar os melhores para a sua empresa Sem a necessidade de processos manuais Nunca mais perca seu próximo talento Encontre, contrate E receba os melhores com o PipeFy Visite nossa página hoje em PipeFy.com E receba os melhores com o PipeFy